Alugar um avião comercial é uma das coisas mais normais do mundo e existem razões para isto. No vídeo de hoje eu vou lhe contar de uma maneira simples e rápida quais são os tipos de leasing e por que as companhias aéreas o fazem. Olha, não esquece de dar aquele like se você gosta do vídeo, então, editor, vinheta! Algumas empresas compram seus aviões, mas o número vem caindo a cada ano. No geral, quem compra os aviões são as empresas especializadas em leasing, ou seja, elas vão lá na Boeing, por exemplo, compram um avião e depois alugam para a Gol, por exemplo. É bem fácil. Uma das principais razões é justamente a falta de dinheiro de uma companhia aérea. Principalmente quando ela está começando e precisa expandir as suas operações. É muito mais barato alugar do que comprar o avião. Ou seja, o cara da Gol liga lá para a empresa de leasing, o cara de leasing tem um preço, ele passa o preço e manda o avião para a Gol. Claro, não é tão simples assim, mas é mais ou menos assim que funciona. Existem três tipos de leasing, o wet, o dry e o damp leasing. E eu não vou ficar traduzido para português porque não dá, né? Porque senão ficaria leasing molhado, leasing seco e leasing úmido. Aí fica meio esquisito. Bom, o wet leasing é quando uma companhia aérea aluga uma aeronave com tudo. Além do avião, vai piloto, tripulação de cabine, no caso as comissárias. E a empresa de leasing também cuida da manutenção e seguro do avião. Ou seja, aquele pacotão completo. Não é o mais comum e em muitos casos a própria companhia de leasing tem o certificado de operador aéreo. Ou seja, ela vai até voar o avião, só vai pintar lá das cores da sua empresa para dizer que o avião é seu. Vamos dar um exemplo então. Imagine destinos sazonais no Caribe. Onde numa época de alta demanda, a companhia aérea pequena não tem capacidade de triplicar a sua mão de obra. Aí ela faz um wet leasing. Pronto, voa ali dois, três meses e devolve o avião. Obviamente ela vai pagar a mais, é o leasing mais caro que existe. Mas também tem lucro nisso. Senão ela não ia fazer, senão não iria existir esse tipo de leasing. Não precisa fazer seleção, nem ficar pagando salário de pilotos, comissários, por exemplo. É uma maneira bem fácil. Fazendo uma analogia com, por exemplo, o AirBnB, é igual no AirBnB. Você vai lá, pega um mês, pagou, entrou, levou, sim, burocracia, não precisa de contrato, não precisa de nada, nada, nada. Não precisa de fiador, seguro-fiança. Pagou, morou, pegou, foi embora. O dry leasing é a nata do mercado. Basicamente o que as companhias aéreas praticam. Elas têm os pilotos e os comissários. Muitas vezes também, claro, o serviço de manutenção. Elas têm basicamente tudo. Elas precisam do quê? Não tem um avião. Aí o rapaz da Latam vai lá, passa um WhatsApp lá pro cara da empresa de leasing, falando Ó, você tem um A320 aí? Ah, beleza, não sei o quê. Manda pra mim. Por exemplo, isso aconteceu com o aterramento do 737 MAX. Lembra dele? Muitos pilotos ficaram parados porque cada avião tem um piloto, tá? Um piloto não pode voar outro tipo de avião na companhia aérea. Ele pode, ele pode sair do Fokker 100, que nem muitos da Latam, e ir pra um A320, mas ele é feito um curso, reciclagem, todo um processo. Obviamente os pilotos do MAX, eles já eram aptos a voar no 737 NG. O que eles fizeram? Só fizeram um cursinho e voam normalmente o NG. Ah, não era o MAX que já voltou, então tá tudo certo. Essa é a principal forma de leasing do mercado. Porque as companhias aéreas conseguem ir treinando sua tripulação sem ter o avião. Isso é um detalhe muito importante. Se o avião for novo, pode existir uma fila de muitos anos pra receber. Por isso é importante fazer uma programação de leasing. E muitas companhias aéreas preferem fazer o leasing do que comprar o avião. E uma dessas razões também é essa. O dry leasing, que nem eu falei, ajuda as companhias aéreas a se expandirem rapidamente seus negócios. Eu vou dar um exemplo aí da WIS Air. A própria Azul. Eu já comento sobre os leasing aqui no Brasil. O Dump Leasing é uma mistura dos dois anteriores. Ou seja, a empresa de leasing ela empresta, empresta não, ela aluga aeronave, piloto e ajuda com o seguro. Por exemplo, uma companhia aérea pode ter os comissários. Mas eles não tem o pessoal de engenharia para cobrir as operações de manutenção. Então esse leasing é o perfeito ali. É um aluguel um pouco mais barato do que o Watt Lease, pois não precisa dos comissários. Que é uma formação até mais rápida do que pilotos. De acordo com as minhas pesquisas, eu não encontrei outro tipo de leasing no mercado de avião. Pode ser que haja em alguns contratos especiais entre companhias de leasing e companhias aéreas. Se você sabe, é um tipo de leasing novo que eu coloco aqui nos comentários. Bom, se você está gostando desse vídeo e quiser apoiar o canal, também temos a opção de pics aqui no canal agora, com dados na descrição ou aqui na tela que vai aparecer em algum lugar. E você também pode participar do nosso grupinho maroto no Telegram. Participa lá, você mandar aquele seu meme safado. E vamos continuar o vídeo então, propaganda feita. E por que as companhias aéreas alugam os aviões. Vamos lá. Número 1, a companhia não tem dinheiro para comprar o avião. Mais óbvio de todos. Assim fica mais fácil pegar um aluguel mensal, ou no caso até por hora de voo. Sim, existe aluguel por hora de voo. Até que um dia ela possa ou não comprar um avião novo. Quem não se lembra daqueles 737-300 da Gol que vieram lá na época para tapar buraco. Mas, como eu falei, não necessariamente a companhia aérea tem interesse em comprar o avião. Ela simplesmente faz vídeo de leasing. Número 2, abriu uma lacuna no mercado, como por exemplo a falência de uma companhia aérea rival que aconteceu nesses tempos, a Avianca. A companhia rival, a que ficou no mercado, precisa de um avião rapidamente. O que ela faz? Em vez de encomendar uma aeronave que vai demorar anos, só até encomendar uma leasing nova que vai demorar tempo, o que eles fazem? Eles acabam pegando uma aeronave usada para tapar esse buraco até que possivelmente eles peguem um avião melhor, um avião novo. Deu para entender, né? Isso pode acontecer, pode levar meses, pode levar anos, pode levar semanas e alguns casos mais extremos. Número 3, imprevistos, como eu citei, o aterramento do MAX ou arrendamentos de curto prazo. Por exemplo, dois aviões da sua companhia aérea lá deu problema. O que aconteceu? Ah, eles vão ficar 5 meses parados e tem manutenção. As companhias aéreas vão lá, elas alugam por um período. Pode ser o wet leasing, pode ser o dry leasing, o leasing que for. Mas para resolver esse problema temporário, número 4, mudanças sazonais, como eu citei, no verão. Vamos lá dar um exemplo aqui. Eles precisam de mais aeronaves. As companhias lá da Europa que voam para destinos de verão. Vamos lá na Turquia, por exemplo, que tem muitos destinos de verão, que no inverno não precisa de tanto avião. O que eles fazem? Porque as aeronaves vão ficar ociosas no inverno. Então eles vão lá, fazem o leasing temporário, voam esses aviões e depois devoltem para a companhia. É uma das razões também para que são alugados. Não vai comprar um avião para deixar parado porque é dinheiro jogado fora. Para você entender como o leasing está em alta, de acordo com as minhas pesquisas e relatórios, apenas 15% da frota mundial era alugada em 1999. Esse número saltou para 50% em 2019. É um número que cresceu muito e quem aluga avião tem de tudo. Desde um Turbo Hélice, um ATR e até um A380. Sempre vai ter clientes para alugar. Só que, claro, o avião chefe são a família 737 e a família A320 da Airbus. Pois são ali os modelos mais populares que todo mundo está querendo voar no mercado. Ou quase isso. Também temos muitos embraiários aí para alugar. Bom, e como que as empresas de leasing faturam? É simples. Primeiro, eles têm muito dinheiro. Isso é um fato. Isso não tem como negar. Vamos citar aí a GECAS, que é uma empresa irlandesa-americana. Ela vai lá, liga para a Boeing, fala, Boeing, não quero tanto 737 aí, me dá um descontão. A Boeing vai lá, dá um descontão e eles compram muitos aviões. Aí eles vão lá, repassam esse valor em forma de aluguel. Ah, um Airbus custa 100 milhões. O aluguel dele vai ser 180 mil dólares por mês. Mais ou menos por aí. Então é muito mais barato você alugar do que você comprar um avião. E com esses descontos, as companhias que compram os aviões conseguem ter lucro. Um dia a empresa de leasing pode vender esse avião que ninguém mais quer alugar. Se ela não conseguir, ela desmonta para usar as peças. E sempre vai ter mercado para isso. Não adianta. Um dos grandes problemas para as empresas de leasing é justamente o quê? As empresas devedoras. Eu nem vou citar uma amarela que voou aqui no Brasil por muito pouco tempo. Que não paga em dia os aluguéis de seus aviões. E é um negócio complicado, mas faz parte do jogo. Especialmente agora, nessas épocas de vacas magras. Muitas companhias falindo. E algumas não pagam os seus leçores. A gente chama de leçor na aviação quem é a empresa que aluga o avião. Fazendo uma conta de padaria. Um 7878. Custa ali 240 milhões de dólares novos. Sem desconto na fábrica. Você liga para o Magda, um 787. Custa isso. Enquanto um 7878 alugado vai custar ali, varia muito também, um milhão de dólares por mês. Em 20 anos o aluguel vai chegar aos mesmos 240 milhões se você tivesse comprado um avião novo. Sem considerar a inflação, nem nada disso. Mas é claro que as empresas de leasing conseguem bons descontos, que nem eu falei. E assim conseguem ter lucro na hora de alugar esses aviões. E muitas companhias passam sim a vida inteira alugando seus aviões. Especialmente na modalidade try. E a terceira pergunta que você vai me fazer. Os aviões da Gol, da Latam e da Azul. Praticamente são todos alugados. A TAM ainda possui vários aviões próprios. Porque ela é uma companhia mais antiga. Ela vem da TAM. Ela vem muito mais tempo do que a gente imagina. Em outro vídeo eu posso fazer um levantamento detalhado sobre esse assunto. E agora você entende como, por exemplo, a Varig, VASP, tinham dificuldades financeiras para renovar as suas frotas. Motivos meio óbvios, além de mistura de má gestão, aquela coisa toda. Empresas como, por exemplo, a Emirates, a Lufthansa, a Qatar, elas compram praticamente todos os seus aviões. Mas a gente está falando de uma outra realidade. Vamos ser bem realistas, né? E mesmo assim, tem várias empresas grandes que apenas alugam os seus aviões. E cada uma tem alguma razão para fazer isso. A Gol tem pouquíssimos aviões próprios. A Azul também pouquíssimos aviões próprios. A Latam tem mais aviões próprios. Outra pergunta que talvez você me faça se a Gol não pagar o leasing e a empresa vai lá e toma o avião de volta. Sim. É o que anda acontecendo com uma empresa amarela aí. Não pagou, perdeu o Playboy, é isso e bola pra frente. Provavelmente, a companhia de leasing vai ficar com o prejuízo no momento. Aí precisa estar um judicial, aquela burocracia toda. E, mano, se você gostou desse vídeo, você deixa um like, maroto. Se você não gostou, nem sei porque está assistindo até agora esse vídeo. Aquele abraço e vamos partir a lugar em alguns aviões para a gente sair voando por aí. Tchau.